E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tudo bom, graças a Deus, né, hoje é domingo, é, subi aqui essa serra, serra muito alta, a chuva parou um pouco, né, já choveu já hoje, mas foi pouco, e, dentro de já, é, quero deixar aqui meus sentimentos a todo povo aí, Alagoano, Pernambucano aí, que tá sofrendo por causa das enchentes, né, meus sentimentos aí, todos vocês, né, felizmente aconteceu esse chuveiro aí, né, pobreza da natureza, muita gente perdeu tudo, muita cidade debaixo d'água, né, bom conselho Alagoa, muita rua, é, quebram gula, acabou-se com tudo, a metade da rua, né, muita chuva mesmo, né, outras pessoas perdem a vida, né, por causa do enchente, mas, É, coisa da natureza, né, é, né, de já, deixar meus sentimentos a todas as pessoas aí, que tá sofrendo nesse momento, por causa de todas as enchentes, beleza? Tô aqui fazendo esse vídeo, né, do Jean Domingão aí, porque, eu vim aqui, modo de tirar um cabo de enxada, um cabo de enxadeco, né, quando a gente tá comendo a nossa ferramenta pra trabalhar, né, que a gente trabalha, graças a Deus, todos os dias, quando tá pra gente, a gente vai, quando chove demais, a gente não vai, é assim, Aí, eu vou entrar nessa mata aqui, ó, modo de caçar os cabos de enxada e o cabo de enxadeco, do outro lado é a outra mata, que eu sempre vou, né, mas lá, os profissionais andam direto, Aí, eu resolvi vir pra essa outra aqui, eu mesmo dono, né, vim caçar uns, uns cabos, né, a gente vai achar o cabo de enxada, o cabo de enxadeco, o cabo de foice, É pra cunha, não, enxadeco, porque, a gente tá cunha, mas vai gastando, né, o cabo vai ficando velho, levando chuva, levando sol, e tem que trocar os cabos, aí, na rua vende, mas é 10 reais um, né, mas aqui tem, né, dá pra gente arrumar, é melhor adquirir daqui, do, da mata, né, Tirar uns cabinhos aí, pra gente agulhar essa ferramenta, é isso aí, pessoal, mostrando aqui um pouco pra vocês a belezura daqui de cima, né, É, muita gente ligou pra mim, quando eu filmo o vídeo lá ontem, dizendo, tipo, ter cuidado, é minha família, mas, a gente mora fora de área de risco, né, Aqui é alto, não, a gente mora, né, não tem problema, não tem, não tem enchente, não, mas a gente fica muito triste com nossos irmãos, né, Tá aí sofrendo nessas enchentes, eu despedi tudo, despedi em casa, despedi, ó, é muito triste, Pois é isso aí, pessoal, eu vou girar aqui a câmera, e vou mostrar aqui, desse outro lado aqui, vou mostrar a nossa casa ali, Dessa morada, beleza? Um abraço aí, pros meus familiares lá em Alagoas, né, eu vi a capelinha, fiquei muito feliz, né, Milhar, a capelinha, tá muito diferente, Ipanema cheio, cheio, cheio Ipanema, Rio Ipanema, fui onde eu aprendi a nadar, Mandar um abraço pra todos lá de capelinha, tá, minhas famílias, tio Neco, é, tia Lourdes, é, tia Nobre, tia Maria, Tio Dálio, Raul da tia Maria, tia Francisco, tia Meida, e todos lá, aquele porrão de capelinha, beleza? É, vá lá no canal, Vida Boa no Sertão, do meu tio Neco, deixe seu orinho, deixe seu letário, ajude lá pra ele montanizar o canal, beleza? Vou girar aqui a câmera agora, e vou mostrar quem dá onde a gente mora, aqui de cima. Vão aí, pessoal, vai aí pra vocês verem, não demora, deixa eu ir pra aqui, sair de baixo desses pau pra vocês verem. Aqui é uma serra, ó, tá vendo, que linda aqui é, ué, tá vendo, uma serra, ó ali, Essas primeiras casas aí, é onde a gente mora. Vão aí, essas primeiras casas aí, ó, aquela lá da frente, é de Jadiel, aquela da frente lá que tem um secado lá, né, que ela existe a casinha de cimento, e essas mais perto aí, é onde a gente mora aí, ó. É onde eu moro, é ali, ali é a outra mata, ó, onde eu percuro os cabos ali, ó, também, né? Mas hoje eu vou entrar nessa outra. Um pouco aí da região, galera, aí pra vocês, ó. Os açudos tudo cheio, ó, todos os açudos cheios, ó. Olha lá, dois açudos ali, ó. Tá vendo? Ali tem outra, pra cima desse pau aqui, ó. Tem dois. Ó, tudo cheio, pra ver desse pau aí. Ó. Tá vendo, gente? Tudo cheio, assoprando. Aí as casas que a gente mora, essas aqui, de mais perto. Quando é a lagoa, tá chovendo de novo, ó. Eu vou entrar aqui dentro, vou ver se a gente... Os meus cabos de pau aí, de faculdade, minhas ferramentas. Beleza? Depois eu tô ligando aqui, a câmera mostrando mais pra vocês. Valeu, gente. Mostra jamais. Olha que belezura aí, ó. E aí, pessoal? Tô dentro da mata. Todo cuidado é pouco, né? Já achei um. Aí um aqui, ó. Na medida. Achei um cabinechado aqui, ó. Na medida. Agora eu vou caçar outro. Achei no outro, já tá bom. Já vou sair daqui dentro, que é três horas, mas tá muito escuro, né? A medida que quer chover. Tá serenando. Quer chover. A mata tá muito fechada. Por aqui, ó. Tá vendo? A mata tá muito fechada. Muito... Já escuro, né? Por causa, como eu já falei, que tá anivoado. E vou caçar outro, mas eu saí daqui de dentro. Pegar lá a estrada e ir embora, né? Quando me faltar, eu venho buscar. Não é tão longe de casa. Não é verdade. E... Eu não gosto de estar no mato só, não. Né? Apesar de que eu tô com facão aqui na cintura, é... De ser desplegada. Porque a gente só vem... Andar no mato com... Com facão, né? É... Já apresentaram nos vídeos, porque eu só ando armado, né? Em casa. Com uma faca, com facão. É porque a gente vem pro mato, né? Você tá tudo trabalhando, redor de casa. Aí tem que ter, né? Tem que ter. Uma faca, um facão, pra cortar as coisas, né? Aí você gosta do facão, né? Bota na cintura aqui, ó. Amarra aqui na cintura. Olha ele aqui, ó. Aí ando com ele. Eu já achei um, graças a Deus. Bom mesmo. Agora eu vou caçar outro, pra Deus sair pra fora. Já tá chovendo, ó. Vou solucilar nessa bolsinha aqui, mando molhar. Deixa eu... Ah, pois é isso aí, pessoal. Ó, como é que tá... Tá chovendo. Olha o barulho da chuva, ó. Mas foi do mato. Não vou nem entrar muito pra dentro. Eu não tô... Não tô muito longe da beirada. Aí eu vou caçar mais outro cabo. E mando eu sair pra ele ir embora. Acho que eu acho mais louco. Eu já achei, hein? Pois é isso aí, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês. Eu vou botar o celular na minha sacolinha aqui, ó. Mando molhar, né? Tá chovendo pra valer agora. Bora. A zoadinha do grilo. Pipi, pipi. Tá vendo, gente? Pois é isso aí. Vamos lá gostar de casa, se Deus quiser. Depois eu vou caçar aqui o... O outro cabo. Mandou tirar. Por aí ir pra casa. Aqui no carro tomo banho. É. Tomo cafezinho. Fiquei por lá. Olha. Vezoando mais chuva ali. Pensa aí. Depois eu mostro mais, pessoal. Valeu. Olá, pessoal. Todo mundo da mata. Olha. Fechada. Tá com uma hora que eu tô no mundo da mata. Olha. É choveu. Já tô molhado. Achei os pau. Olha eles aqui, ó. Os cabos de enxada aí, ó. Deixa eu te desculpar aí. Porque ele ia caindo aqui, ó. Três cabos da medida, eu achei, ó. Aqui dentro da mata. Agora eu vou sair dentro da mata. Vamos ver por onde é o jeito mais melhor de eu sair. Né? Vou enfrentar aqui esse mato aqui, ó. Por esse lado aqui. Pra sair lá no descampinado. Muita folha seco, ó. Bastante. Olha, gente. Já choveu. E agora eu vou sair dentro da mata. Né? Já quatro horas e... Quatro e quinze. Já tá com uma hora e quinze minutos que eu tô dentro da mata. Três horas e eu cheguei por aí, ó. Na beleza dela. Entrei pra dentro. Fui entrando. Fui andando. Fui andando. Achei o que eu queria. Olha aqui. Os cabos de enxada, de enxada. Eu achei três. Agora eu vou sair. Bandeu cair fora. Aqui. Já é quatro e quinze. Quatro e vinte por aí. Vamos lá, pessoal. Olha. Tem que tá. Né? Hoje é domingão. Vou sair. Bandeu cair o ferro. Manda amanhã e trabalhar. Né? E arrancar a batata. Do nosso amigo André. Então é isso aí, pessoal. Vou ver se eu saio daqui. Vou sair daqui. Quando tiver fora, eu vou mostrar pra vocês. Não dá pra ir filmando aqui não. Mande. O mato. O mato é bravo aqui. Valeu, galera. Olha. Eita. Ó. Só as rodas do grilo, ó. É isso aí. E aí, gente? Sai de dentro da mata. Graças a Deus. Sai de dentro da mata. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, gente. A mata aí, ó. A mata que eu entrei. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Sai agora mesmo de dentro dela. Né? Tá um pouquinho voado. Já choveu. Olha dentro da mata. Tá um pouquinho inteira naquilo que os carros têm inchada, né? O carro dando as minhas ferramentas. Mandei uma cunha. É. Vou girar aqui a cama pra você ver aqui, tá? Ué, pessoal. Vamos sair desse pau grano aí dentro da mata. Tá um certo. Vai com o metal queimando aí. Já choveu. Sai de voado. Olha. Mais água lá pra frente. Mais raçudo. Tá muito cheio. Olha aí. Olha pra cá. Outros pra cá, tá vendo, gente? Que vista linda. Vou chamar aqui no zoom aqui pra ver mais melhor. Olha aí. Pra onde bota a câmera é... É açude, cheio d'água. Ali nessas casas ali, ó. Chego já ali. Olha aí a minha morada. Vou morar ali. Olha. Aqui tudo deu certo. Graças a Deus. Aqui os pau aqui, ó. Na medida, pessoal. Tem um aí, ó. E outro aqui. E outro aqui, ó. Tem esse pau que não presta. É muito pesado. Outro é muito fofo. Tem que caçar só os que prestem. Pra apunhar as ferramentas. Nivueira aí, ó. Tem uma mata aí. Olha. É isso aí. Vou descer. Daqui pra baixo eu vou mostrando mais pra vocês. É isso. É isso aí, gente. Muita chuva. Muita chuva. Deixe seus comentários. Deixe seu joinha aí nesse vídeo. Maravilhosa a natureza, né? Foi bom que eu achei meus... Meus cabos de... 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 Carregado ali comendo. No frio aqui da serra. Tão botando fogo ali, ó. Não sei como pegou fogo ali. Ele tá mohado as coisas. É isso aí, pessoal. Vou descer. Deixe seu encontro tá cedo. Aqui pra baixo eu mostro mais. Valeu. Aí, pessoal. Esse mata aí, ó. Esse mata aí. É... Em 95... Em 96... Por aí. Esse mata... Era assim, os capineiros, ó. Era o capim assim, ó. Pro gado pastar. Tá vendo? Aí agora, ó. Como é? Depois desses anos todos, ó. Como é? Tá. Virou mato. Virou mato, né? É... Esse... Esse secado aí, ó. Tá aí lá na frente. Vai longe aqui, ó. Aí direto vai longe. Ó. Aquela estrada ali, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui, viu? Ó. Aquela... Ó. Esse mata aqui. Vai até... Aquele outro mato até lá na frente, ó. Até lá na frente. Naquela estrada lá na frente que vocês estão vendo, ó. A estradinha lá na frente. É tudo um dono só. Aí nós trabalhávamos esse de uma aí fazendo seco. Agora o moleque tem uns 15 anos, 14 anos, por aí. Aí nós fazíamos esse seco nas estradas, nos corredores. E quando não tinha nos corredores, nós fazíamos assim, essa seca do meio, assim, ó. E... Era tudo limpinho. Nós dava tudo pro dedo secado e depois secado. Esse homem tinha uns 30 trabalhador na época. Era uns 30. Doutor Rubel Val. Aí agora esse senhor já tá velho. Eu acho que tem uns 90 anos. O tema de conta é o filho dele agora. Só tem um filho ele. O Doutor Mané. Ele toma conta aí. É dele agora, né. Aí... Esse ano todo foi crescendo os matos, né. Olha como ficou agora. Virou mato. Muita terra dele. Muita, muita mesmo. Era assim, ó. Tudo que nem essa serra aqui, ó. Que ajeitando, ó. É tudo capineiro, ó. Tá vendo? Tudo capim. Aí se deixar, aí fica assim. Né? Fica mato. Não for limpando, né, os matos. Né? Com muitos anos, vira assim, ó, o mato. Tá vendo? É... Era muito trabalhador. A gente trabalhava aí um monte. E um moleque trabalhando. Não me lembro ainda. E agora é tudo mato. A maioria da terra dele virou mato agora. Olha lá. Eu vou passando eixando naquela fumaça lá. Indo pra casa. Mas é isso aí, galera. Eu vou descer. Ainda tá descendo, eu tô descendo a serra. Chego já em casa. Pessoal, eu vim também tirar os cabos de chá de velho essa cerca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é do dono, ó. Aqui é o corredor. Aqui é desse mesmo dono dessa bandoneira. E aqui é a roça do outro povo. Aí vem olha essa cerca aqui, manda ajeitar, ó. Pega dali, ó. Desses garranches ali, ó. Aí vem. Manda ajeitar, né? Aí hoje é domingo. Ela não tem um tempo de vir olhar. Aí eu vim logo, hoje. Manda já saber onde é, né? O cara veio me mostrar o dono. E eu já sei onde é. Olha aí, ó. Manda eu fazer essa cerca aqui, ó. A gente tá com a tabuça, tá vendo? Mostrar esse mato aqui. E fazer a cerca. Aqui lá é o roça do outro povo. Ó. Nesse secado aqui, não doutor, tem gado. Aí eu vou ajeitar. Manda o gado não passar pro outro lado, né? O rapaz mandou. Aí eu vim olhar onde era. Dar um dinheiro que eu queria que fizesse. Manda eu ficar sabendo. Porque se não tiver tempo de vir mostrar onde é, eu já sei, né? Eu vou ter que procurar esse mato aí todinho, ó. Esse mato aqui e fazer a cerca. Ó, a cerca aí, ó. Ó, aí, ó. Ali já deu a tua amba, a macaxeira ali, ó. A cerca aí, ó. O branco é de cima de a gente essa cerca. Ó. Ó a arma de alcalia, ó. Vai dentro, ó. Tá vendo? Acho que dá umas 30 abraços por aí, com mais. É. De cerca. Ou mais, acho que dá umas 40 abraços. Porque tá lá embaixo. Ó. Aí eu vim olhar. Ele vem me mostrar. E a gente, ó. Acabou de estar. Quando a gente tá caindo, ó. Vem aqui, ó. Aí eu vou roçar tudo esse mato. E a gente, ó. Ó aqui, ó. Peguei uma oportunidade, vim logo olhar, né? A gente ajeitava. Ó. Tem que botar esse mato aí, todinho. Ó, gente. Aqui é do Tuoma. Aí tem uma cerca daqui, ó. Os bandoneiros. Lá em cima não do Tava, tô bem. É desse dono aqui. Ó. É muito a 50 abraço de ser. Ó. Que dek de tuíul, né? Ó. Ó. Á. JACOÊ. É. 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 E aí E aí Eita 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 Caminho Aqui para vocês Aqui pessoal Oi Fazer até ali Nessa cancela aí Tá para fazer Eu já ajeitei para baixo Para baixo eu já fiz E daqui Nessa cerca Para baixo é de meu cunhado Zé Irmandecida de Zé Para baixo Para cima é do primo Aí como ele alugou com ele Ele bota o gado aí Aqui para cima Aí Falta a fazer Só fica até aqui Até aqui Eu já fiz Não der dele Eu já ajeitei tudo Até aqui Ajeitei As estacas que eu coloquei Aí tem a roça aí do povo Tem essa roça aí Aí tem que Ajeitar Mas o gado não entra na roça Chuveu muito Águas correndo Águas correndo E água que vem daí de cima Olha como ela está correndo aqui Tá vendo pessoal Rapaz de viúdo aqui Uma dessa batata aí de plantão Tá vendo Aí é água de mineração Vem dali de cima Vem daí de cima Olha Vou pôr esse rego aqui Olha Será que tem chovido Olha Desce para cá Olha Descendo para aí Nem o sapo está aguentando Olha Oi Oi Foi achando bom Olha Acabou Tá passando avião Olha É lama É lama Esse cabô é aqui Olha Meus três cabôs inchados Eita Vai quase cinco horas E a chuva vai chover Olha Olha Como vem ali de chuva Vem chuva que não é brincadeira Ali ó Olha Vou até andar ligeiro Chegando em casa Primeiro que é aquela chuva Eita Jesus Muita lá Muita gente Olha Eita Que é a água Olha Vai Virei Olha Esse aqui aí foi ajeitado Tudo Tá vendo Madrugada não entrar Foi ajeitado Olha Viu tanto Deixa eu ver Tanto que a lama Agora Agora é lama Ué O gato passa aqui Olha Pegar a volta Vai Eita Pegar Até na bota Agora entre o lama Fazer assim mesmo É o tempo da chuva Mostrando aqui pra vocês Né A água correndo Eu mando mais um vídeo aí Pra vocês verem Como é que tá por aqui Lá em cima Lá em cima Que esse pau lá Que eu tava Tá vendo Já tô aqui embaixo E vou mandar Que a chuva vem ali Aí fui olhar lá Aquele serviço lá Onde eu fazer É Que amanhã Eu vou para um serviço O dono vai pra outro Aí ele não pode vir Aí eu venho e faço o serviço A gente nascer Que vai a gente acer Onde que eu puder vir Deve ser de onde é Aproveitei e fui tirar os cabos Olha Aita Que lama gente Olha Olha Fiz ele Olha Olha Pessoal Vou dar uma pausazinha aqui Manda o vídeo ficar comprido Depois eu vou mostrar mais Pra vocês E aí pessoal Cheguei em casa agora Chuveu Me moei Patricinha aí Não foi Cida? Foi Demorei umas 2 horas De relógio lá na serra Não foi Patrícia? Foi Aí vai Eu cheguei em casa agora Muita chuva Graças a Deus Sim Cheguei em casa Mas tudo deu certo Tirei os cabos Sim Tirei os cabos Eu disse Eu disse Pessoal Vem isso aqui E agora Tirei o serviço Que é pra fazer A serviço A minha carinha Que Deus Cabo de enxada Tudo deu certo Vou olhar o serviço Que é pra fazer Beleza? E é isso aí Tirei os cabos